Ei, Valdigo Soriano, peraí, aqui, Valdigo Soriano, aí, Valdigo Soriano, aí, vem pra cá, Valdigo Soriano no Quartal General, ó, venha, você gosta, eu não sou cachorro não, Valdigo Soriano no Quartal General, no Quartal General na moraria, venha, venha, Zaneide, eu não sou cachorro não, para viver a vida tão desprezado, venha pra cá, pro lado, sou cachorro não, venha, vem andando, venha, Zaneide, venha, venha, valdigo Soriano no Quartal General, ó, venha, vem pra cá, pro lado, venha, Despreza o grande amor, não merece ser feliz, nem tão pouco ser amado, se as compreender de porquê. Cante, venha. Sou o amor de Deus, eu não sou o cachorro não, venha. Pelo amor de Deus, eu não sou o cachorro não, para viver tão humilhado. Bora, o quarto é general, não é? Venha, 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 venha pra cá. Bonita, venha, Sônia, 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 Sônia. Quem despreza o grande amor, despreza o grande amor, não merece ser feliz, nem tão pouco ser amado, se as compreender de bem o paixão. Pelo amor de Deus, eu não sou o cachorro não. Pelo nosso amor, pelo nosso amor, pelo amor de Deus, eu não sou o cachorro não. Pelo amor de Deus, eu não sou o cachorro não. Valdigo Soriano, um abraço para a família de Valdigo Soriano, um apê. Valdigo Soriano, um abraço para a família de Valdigo Soriano, um abraço para a família de Valdigo Soriano.